A bênção de Deus, nosso Pai, se derrame sobre nós, iluminando-nos e fortalecendo-nos cada vez mais. Nós estamos ouvindo alguma frequência que o perdão libera. O perdão libera. Mas, como falava Jesus, é necessário ter ouvidos de ouvir. Nem tudo que a gente escuta a gente ouve. Nem tudo que a gente vê a gente enxerga. É necessário ter uma agudeza de espírito para aprofundarmos naquilo que estamos ouvindo para que possamos verdadeiramente escutar. E daquilo que estamos vendo, para que possamos verdadeiramente enxergar. O perdão libera-nos, mas do quê? Como? O que isso significa? No Rio dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta peculiar que geralmente passa desapercebida. Ele pergunta o que é que Jesus entendia pela palavra caridade. Se nós lembrarmos de Paulo, quando ele faz o hino de louvor ao amor, ele termina o hino de louvor ao amor, dizendo que resta a fé, a esperança e a caridade. E essa caridade, a caridade anatômica do discurso de Jesus. A resposta do livro dos Espíritos é que Jesus entendia caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o primeiro ponto que deveríamos escutar com bastante delicadeza. Nós geralmente pensamos na palavra caridade em termos materiais. Doar a cesta básica, doar o pão, colaborar aqui e ali. Mas em nenhum momento esse é o sentido da palavra, segundo a expressão Jesus desará dentro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Então, muito mais do que alguém que entrega alguma coisa, vira as costas, vai embora e não quer nem saber. É mais caridoso aquele que age com mansidão, doçura, paciência, com o chato, com o inconveniente, com o que perturba, um sujeito desconfortável. É muito mais próximo da caridade de Jesus ser indulgente com os outros. Tanto tempo depois de Jesus, mais tempo ainda depois do Velho Testamento, nós ainda continuamos usando dois pesos e duas medidas. Santo Agostinho faz uma crítica severa de dois pesos e duas medidas na questão 919-A de Luz Espíritos. O que significa dois pesos e duas medidas? O meu carro dói. O seu não. A minha barriga dói de verdade. A sua não. O meu problema é grandioso, é gigantesco, é enorme. Isso é um problemazinho. Você não dá conta. Dois pesos e duas medidas. A hora que alguém nos dá uma fechada no trânsito, isso é uma tentativa de homicídio. Eu quero ver o cara na cadeia. A hora que eu fecho outro no trânsito, eu falo, mano, estressado você, tem um bocão de paciência, tem de nada. Dois pesos, duas medidas. Usando dois pesos e duas medidas, não há como ser indulgente com os erros alímpicos. Santo Agostinho orienta, que deveríamos sempre nos colocarmos no lugar do mundo. Perdão e perdão das ofensas. Que é um ponto um pouquinho mais difícil do que a gente está acostumado a imaginar. Na questão 919, 921, desculpe, 921 Bíblos dos Espíritos, nós somos informados de que nós mesmos somos os artífices da nossa própria infelicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados os aflitos, no item causas atuais das aflições, nos ensina também que a maioria das nossas aflições, problemas, angústias, dores, preocupações, são causas nossas e são imediatas. Decisões, escolhas e ações do presente momento. Não é tortura, não é castigo, não é karma, simplesmente a nossa invigilância, a nossa incurácia, o fato de continuarmos usando dois pesos e duas medidas, e aí quando usamos esse cabarito tão torto, obviamente nós vamos acabar colhendo uma série de problemas, dificuldades, desajustes, iniquidades. Então, novamente, a tônica. Se o perdão liberta, ele vai nos libertar do quê? Ele vai nos libertar principalmente dos nossos sentimentos mais negativos. Ele vai nos libertar da nossa sombra. Ele vai nos libertar do lado negro da força. Ele vai nos libertar do monstro que existe em nós. Todo mundo fala a mesma coisa. Só muda a metáfora. Mas todo mundo está falando a mesmíssima coisa. Jung, George Lucas, Stevenson, todos falam a mesmíssima lição. Só muda a maquiagem. O Velho Testamento, lá no livro do Levítico, ensina que os homens devem cuidar da terra que o Senhor há de lhes doar durante seis anos. No sétimo ano, a terra há de descansar. E este ano, o sétimo ano, será ano de descanso. Será o ano do Senhor. E lembra que o sétimo, ele vem desde a criação. No sétimo dia, o Senhor descansou. Aquele que tinha terra, dividia a terra em sete lotes, plantava em seis e deixava um descansando. A cada ano, ele fazia rodízio dos lotes, de tal maneira que tinha sempre um sétimo da propriedade descansando. O sétimo ano é o ano sabático. E virou moda nos últimos anos no mundo corporativista. Em Deuteronômio, está determinado que no fim de cada sete anos, os indivíduos, os credores, deveriam perdoar as dívidas dos seus devedores. Será da seguinte maneira, todo aquele que tiver emprestado alguma coisa a alguém, deve perdoar-lhe e não exigir a restituição. Ao contrário do mito, da lenda urbana, que diz que a dívida do Serasa Espírita foi de cinco anos, isso é mentira, só se você participar de um feirão limpa-nome, for lá negociar com o banco, com a empresa, acertar e pagar, você está devido. Mas se você não participar do feirão e não pagar, o seu nome vai continuar pendurado, sujo e a dívida vai continuar ativa, vai continuar crescendo. Os hebreus, eles tinham na lei que no sétimo ano toda a dívida deveria ser perdoada. Era a lei. Está no Levítico e está no Deuteronômico. Era a lei civil daquele povo. Depois do sétimo ano, a dívida deveria ser superada. Aí chega Jesus, pouco mais tarde. Quando perdem que Jesus lhes ensine a rezar, Jesus segue uma receita que era mais ou menos conhecida dos seus contemporâneos e dá apenas orientações gerais. Ele não ensina uma oração. Ele ensina o que deve estar contido na oração. Com o passar dos séculos, nós perdemos a essência e decoramos a forma. Por isso que a forma não serve para nada. É decorada a mecânica, tudo lá e tudo para fora. E a essência do ensinamento foi esquecida. Em determinado momento quando Jesus está ensinando a oração, Ele ensina literalmente. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É dívida. A palavra usada por Jesus é dívida. Os historiadores entendem que Ele usou dívida na ofensa. Não fazia sentido para aquele povo. Séculos mais tarde, com o catolicismo já implantado, essa vai ser uma das maquiagens da igreja católica. Vai tirar a palavra dívida, porque os fiéis tinham dívidas com a igreja e deveriam pagar essas dívidas, e vai botar a ofensa. Como se nós, homens, pudéssemos ofender a Deus. Mas o que Jesus ensina é perdoar as dívidas. Está em acordo com a lei. Está em acordo com Deuteronômio e Levítico. Está em acordo com o Velho Testamento. Mais para frente, ainda em Mateus, Jesus dá outra lição aos seus ouvintes, dizendo que se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o em um particular. Se os seus dois chegarem em um acordo, excelente. Supera-se a desavença e ganha-se, fortalece-se em uma relação construtiva. Se assim não ocorrer, leva duas ou três testemunhas. E aqui é óbvio que se trata de alguém mais velho, de um ancião, alguém que tenha influência sobre os dois e possa agir como moderador. Se ainda assim não chegar a um acordo, leva o motivo daquela disputa ao cinébrio, à igreja, à comunidade, ao conjunto dos rabinos. E aí o conjunto dos rabinos vai tentar mediar o acordo. Se ainda assim não for possível o acordo, então aquele indivíduo que é foco da nossa desavença deve ser considerado como um gentil e como um publicano. Para aqueles indivíduos, significava literalmente ruptura de relações. Tchau, acabou aqui, você segue sua vida, eu vou seguir a minha vida. Ok? E quando a gente se cruzar na rua, eventualmente, faça a dor de atravessar por outro lado. Simples, sem maiores dificuldades. Aí Jesus ensina que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. e o que é desligado na terra é desligado no céu. Ele está falando de desavença, disputa, desentendimento, briga, contenda. Se eu não resolvo a desavença com o meu suposto desaféu, eu estou criando com ele um laço de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa. Nós dois estamos ligados por esses sentimentos negativos. E por que estamos ligados por esses sentimentos negativos enquanto estamos na terra? Vamos continuar ligados por esse sentimento quando estivermos no céu. Mas, se buscamos o acordo, se buscamos superar a mágoa, o rancor, o ressentimento, rompemos com essa cadeia negativa negativa de pensamentos, sentimentos, de desejos, aquilo que nós desligamos aqui na terra também está desligado no céu, no plano espiritual. Quando voltarmos à pátria espiritual, essa desavença não existe. E, mais uma vez, ainda em acordo com o ensinamento da lei, logo após essa lição, Pedro pergunta a Jesus até quantas vezes ele deve perdoar o seu inimigo, se até sete. No Levítico, na passagem que nós vimos, que fala do sétimo ano deve perdoar a dívida, mais à frente ele vai falar que sete vezes sete anos, no quinquagésimo ano, passou 49, no quinquagésimo ano, é o ano do Senhor. É o ano do jubileu. E no ano do jubileu, tudo é superado, tudo é esquecido. Quem de nós é mais atento ao que acontece, vai relembrar que em 2015, o Papa Francisco abriu a porta do jubileu no Vaticano. O jubileu tem um significado bem mais profundo, bem mais intenso. É uma herança que nós trazemos do Velho Testamento. E aí, até sete vezes, sete vezes é o jubileu. E aí, Jesus diz, não, Pedro, nem sete, até setenta vezes sete. Setenta vezes sete são dez jubileus. são quinhentos anos. O sujeito já morreu há muito tempo, seja qual foi o motivo, já passou. Então, a resposta de Jesus para o seu contemporâneo significava que você deve perdoar incondicionalmente, sempre, para toda a eternidade, para todo o futuro. Não é só no período sabático. Não é só até o jubileu. para toda a vida, para toda a posteridade, rompendo as razões que estavam mantendo aqueles indivíduos escravizados um a outro. Etimologia é interessante. Se nós conhecêssemos melhor a origem e o significado das palavras, teríamos muito menos problemas. Precisamos compreender o que as palavras verdadeiramente significam. E lembra que Kardec escreveu isso no primeiro parágrafo da introdução do livro dos Espíritos. Na sequência, ele vai dizer que as palavras têm vários sentidos e se compreendê-las. Ele vai falar da palavra alma, que tem três sentidos. Está chamando a atenção nossa para saber o que a palavra verdadeiramente significa, o que ela designa. no Velho Testamento, o vocábulo que aparece indicando a nossa palavra perdoar, é salat, nasa, kapah. Todos eles com o sentido de aliviar a carga, retirar o peso, jogar fora uma carga, um peso, um ônus, resculpar. Então, aquele que perdoa, ele se livra de uma carga, ele se desfaz de um peso. Quando aqueles textos foram traduzidos para o grego, apareceu as expressões afeses com as mesmas ideias, largar, deixar para trás, entregar, entregar gratuitamente, então, toma, leva, vai, é seu, se desfazer de algo que está sendo oneroso para quem está carregando. Finalmente, quando foi latinizado na septuaginta do Jerônimo, o Jerônimo usou o latim per donari, per é um prefixo que significa completo, totalidade, completude, lembra de perfeito, completamente feito. Acabou, aquilo que é perfeito está completamente feito, não é mais nada acrescentado. perfazer, fazer tudo, percorrer, correr, atravessar toda a distância proposta, per, então, essa noção de completude, de inteireza, de um movimento totalmente satisfeito, inteiro. E donare, doar, dar, entregar, mais do que doar, acaba tendo um valor semântico, um pouquinho diferente no nosso idioma, literalmente, é dar, entregar, se desfazer, toma, não quero mais, acabou, passou, deixou aquilo em frente. e assim vai ser nas línguas modernas, em italiano, em francês, em espanhol, no inglês formido, no alemão, vergueda. Em todos eles, a palavra tem a mesma composição, a mesma estrutura etnológica, e o mesmíssimo significado. a palavra designa um verbo, perdoar é um verbo, verbo é uma ação, verbo é algo que precisa ser feito, então, verbo, perdoar, é a ação de dar por todo, dar inteiro, entregar completamente, redimir, retirar. Quem perdoa é quem dá, quem perdoa é quem entrega completamente, quem perdoa é quem se redime, é deixar de querer mal a alguém responsável, curado, desagradável. Eu, se pretendo perdoar alguém, sou eu que tenho que me livrar da mágoa, do rancor, do ressentimento, sou eu que tenho que me livrar da minha suposta avaliação de que eu fui prejudicado, de que eu fui ofendido, de que eu fui lesado, eu tenho que me desfazer destes conceitos, destas ideias, destes timonos, sou eu que tenho que tirar todo esse peso das minhas costas. Portanto, implica em se desfazer totalmente de qualquer ressentimento. Ressentimento é sentir novamente. Como nós gostamos de ser masoquistas, nós ficamos ressentindo as ofensas, os prejuízos, as agressões, as lesões. ninguém fica ressentindo o beijo da primeira namorada, o cheiro gostoso do sal no mar, a sensação do sol quente nas costas, a alegria da criança brincando no parque, isso a gente não ressenta. Mas somos masoquistas, a gente gosta, eu lembro o que ele fez comigo, porque ele aprontou feio comigo. E aí ficamos ressentindo, estamos presos, ligados, não foi rompido esse contrato, e porque esse contrato não foi rompido, ele vai ser levado adiante. Desculpar, cancelar, deixar para trás, conceder gratuitamente. o exemplo não podia ser melhor. Estamos nós pendurados no abismo das nossas dores, angústias, sofrimentos, mas ainda não estamos devidamente preparados e dispostos a nos libertarmos do lixo do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Dois pesos, duas medidas. E aí como eu acho que a minha dura é maior, eu não estou a fim de melhorar dela. E aí vamos continuar presos. Não tem como sair daquela situação. Para sair daquela situação, tem que romper o contrato. Para romper o contrato, ele vai ter que largar o saco sujo do ego. ao largar o saco sujo do ego, ele rompe o contrato de magra, de rancor, de ressentimento. E aí ele fica verdadeiramente livre para pegar a mão que vai libertá-lo da queda eminente, que vai finalmente salvá-lo daquela situação. Uma imagem, às vezes, fala mais que mil palavras, já falam de orgulho, de certo. Perdoar, portanto, é algo que nós fazemos por nós, não pelo outro. Perdoar é algo que nós fazemos por nós mesmos. Por que que o banco faz o plantão limpa-nome do Serasa? Porque é custo, é prejuízo para o banco manter a sua dívida ativa. Ele tem que manter a sua dívida ativa. Tem que calcular os juros dela mensalmente. Ainda dá trabalho porque são juros compostos. Então, à medida que o tempo vai passando, é juros sobre juros. Isso tem que ser atualizado. Isso ocupa a máquina, isso ocupa a software, isso gera prejuízo para a empresa. Se é feito um acordo, as partes chegam a um determinado numerário, reduz a dívida, aceita pagar, aquilo sai do sistema. Depois você fica reclamando que o computador está lento porque está pesado. Limpa o computador. Se você limpar o computador, ele vai ficar rápido, sério, bem mais leve. Agora, imagina um computador com milhares, alguns milhões devedores e ele o tempo todo gerando aquilo, fazendo conta, processando aquilo. Não interessa para a empresa. Até que ela corre o uso de uma hora, o sistema dela, assim como o nosso computador, travado. E ela não pode dar o uso do computador dela travado. Ela tem que investir mais ainda em tecnologia para manter o sistema funcionando. Se liquida tudo aquilo, ela limpa, tira tudo aquilo do sistema. A casa nunca perde. Já ensinou das vergas. Sim, o ato tem muito mais a ver com a condição humana do que com a religião. Essa é uma daquelas leis aulas que estão presentes em todas as religiões. Todas. Já estava no judaísmo, no velho testamento, foi preservado do cristianismo, está no islamismo, faz parte do hinduísmo. Buda, então, cansou de bater nessa teca necessidade de se libertar destes homens. Aquele que perdoa, ele doa para o devedor o direito de ficar ressentido. Quero mais saber disso, ok? todo dia de bom com você, estou numa paz, você segue seu caminho, eu vou seguir o meu, mas eu desisti, cansei de odiar, desisti de ficar magoado, o cara vai ficar magoado. Simplesmente se liberta, doa, passa por um outro problema para o outro. Aquele que perdoa se livra da síndrome da vítima. O que a gente gosta do gato de botas? Ah, porque todos nós fazemos essa cara de gato pidão, quando a gente veste a camiseta da vítima. É conta da camiseta da vítima, ainda mais na sociedade atual. Todo mundo bate palma com a vítima, todo mundo elogia, coitadinho dele, foi tão prejudicado. Não existem vítimas. A vida, o mundo, a existência não é preto e branco. Tudo é cinza, tudo é nebuloso, tudo tem senões. A vida não é uma coisa simplória, branco e preto, vítima e agressor. As relações são muito mais complexas, tem muito mais coisas por trás, tem muito mais variantes, nuances, detalhes, que às vezes os próprios contratantes já perderam de vista, já não conseguem mais elencar todos os fatores. Quando a gente se desfaz da camiseta da vítima, geralmente um indivíduo cresce. Quem está vestindo a camiseta da vítima, está envolvido pela carapaça da vítima. Quem está envolvido não cresce, não vai a lugar nenhum. Quem quer crescer tem que desenvolver, desenvolver, tirar tirar o envoltório, tirar a casca, tirar a carapaça, se eu não tirar a carapaça, eu não cresço, porque eu vou permanecer envolvido, ensimesmado na casa, é necessário romper a casa, somente assim que nós vamos nos desenvolver. perdão, portanto, é remissão da pena. A pessoa que foi perdoada, ela não pode mais ser cobrada de nada, não se pode mais apontar o medo. A dívida tem que ser literalmente igual dívida bancária, deletada do sistema. Lembra que apagar a dívida do sistema não é a mesma coisa que apagar o histórico do cliente. São duas operações diferentes. Estou apagando essa dívida e restituindo o nome, mas o histórico do cliente no banco vai permanecer. Então, quando a gente perdoa, perdoa ou esquece. Aquele assunto bota-se uma pedra em cima. Ele não volta mais à tona em momento nenhum. Mas nada vai ser cobrado daquele indivíduo. O assunto foi superado. Assim dizendo, perdoar não é um sentimento. Não é uma coisa que a gente vai sentir. É algo que nós vamos fazer ou não fazer. É uma ação. Tem que ser um movimento nosso. Deliberado, consciente, voluntário, maduro, responsável, nós escolhemos, nós decidimos perdoar. Eu não quero mais carregar esse ombro na minha vida. Eu não quero mais carregar esse prejuízo na minha vida. Por isso que liberto. Porque o indivíduo fica livre de rancores, mágoas. Só o ego pode carregar rancor e mágo. Apenas o ego estrutura para isso. perdão, portanto, é uma questão de escolha. Nós escolhemos continuar preso ao orgulho, à vaidade, à minha auto imagem, ou escolho me libertar. Escolho seguir outro caminho, mais leve, tranquilo, sereno. Mas sou eu que escolho. Ninguém pode fazer isso por mim. O contrato é meu. Está aí nas minhas mãos a decisão de fazer ou não o destrato. Mandela, quando deixou a presidência da África do Sul, no discurso de despedida, ele falou que os sul-africanos deveriam recordar o passado terrível para que pudessem ir dar com ele. Perdoando, pois o perdão é necessário, mas sem nunca esquecer. Vai perdoar ou não vai esquecer? É óbvio. Esquecimento é a amnésia. Aliás, é um dos primeiros sintomas que estamos caminhando para uma doença demencial. O paciente demente é o paciente que esqueceu. Esqueceu até a história de vida dele. Não consegue fazer memórias. Perdoar não tem nada a ver com esquecer. O filósofo de Santânia escreveu que quem não consegue lembrar o passado está condenado a repetir. E isso num contexto bem amplo que vale tanto para indivíduos quanto nações. Quem não aprende com os próprios erros faz fazer de novo. Simples assim. Ou aprende o que vai repetir. E vai repetir até aprender a lição. Por isso que não pode ter esquecimento. Eu preciso ter a memória do fato para eu aprender a lidar com ela. A primeira vez que eu estourei meu cartão de crédito e fui parar com o nome sujo lá no Serasa eu tinha que aprender com essa lição. A angústia, a cobrança, desespero, o nome sujo para poder cobrar, a vergonha de ter que ir lá no banco, ter que negociar, ter que apertar o cinto para pagar e limpar o nome. Estourou de novo o cartão de crédito? Não. Dessa vez não adianta. Seu histórico aqui conta que você é reticente. Não aprendeu nada. Já que você não vai aprender nada, dessa vez ou não tem negociação ou ela vai ser muito mais difícil. Tem que aprender. tem que aprender para não repetir os erros. Portanto, quando nós decidimos perdoar alguém, significa que eu preciso olhar aquele contrato com outros olhos. Eu preciso rever aquela situação com outros olhos. Eu preciso dar outro valor, ressignificar, revalorezar aquela experiência. Aí entra a lição do Agostinho. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Tem um ditado alemão que diz que de vez em quando nós devemos calçar o sapato do outro. Quem já calçou o chinelo de alguém sabe como é desagradável se calçava o chinelo de outra pessoa. que é a impressão plantar de cada um é ruim. O calçado já adquiriu a impressão plantar é ruim usar o calçado de outra pessoa. Se colocar no lugar do outro. É o que Agostinho nos ensina. Se eu estivesse no lugar do outro vendo essa situação na perspectiva dele, será que eu daria os mesmos valores, os mesmos pesos que eu atribuí a partir da minha perspectiva? Dois pesos duas medidas. A única forma de eliminar dois pesos e duas medidas é se eu ocupar as duas posições. É se eu enxergar com os olhos do outro. É se eu perceber aquela situação através dos olhos, da lente do outro. Como é que o outro viu? Como é que o outro percebeu? Como é que o outro enxergou? Simples assim. É uma ação. Eu tenho que me mover, eu tenho que revalorizar, eu tenho que ressignificar a ocorrência. Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Rapidamente, porque o ele já está me cobrando tempo. O rei chamou os seus devedores, chamou um que devia dez mil talentos, exigiu que o pagasse, ele disse que não tinha como. O rei mandou apreender todos os seus bens, esposas, filhos, vendendo como escravo pagadinho. Ele se jogou aos pés do rei, implorando perdão, implorando misericórdia. O rei se condoeu naquela súplica e concordou e resolveu perdoar aquele que devia dez mil talentos. Passado tempo esse indivíduo encontra na rua alguém que lhe devia centenários. Pegou o sujeito, botou correntes dele, paga-lhe agora, mas eu não tenho como, paga, senão você, se você expôs seus filhos, você vir como escravo, mas eu não tenho como, perdoa, não, vai pagar, vai ser escravizado. Agora, no Levítico, escravizou o sujeito. Os circundantes viram aquela situação e levaram o fato para o rei. Aí o rei convocou o cara à sua presença. Você me devia quanto? Dez mil talentos? Eu não perdoei a sua dívida? Não tinha você muito mais razão para perdoar aquele que devia ser denário? Agora, pois, grilhões a você e sua família e todos seus bens são confiscados. se a gente traduzir a linguagem da época de Jesus, os números são gigantescos e isso faz significado. 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 denários são 100 dias de trabalho. Denário era o valor de um dia de trabalho. Um talento são 6 mil denários. Um talento 6 mil denários. Um talento são 16 anos de trabalho. A lei só permitia 6 anos. O sétimo tem que libertar. Mas um talento são 6 mil denários. São 16 anos. 10 mil talentos são 60 milhões de denários. É um pouco mais de 1600 anos. O gigantismo dos números fazia sentido. Então Kardec questiona e eu posso pedir perdão a Deus? Pode. É claro que você pode pedir a Deus. Mas só obtemos o perdão mudando de proceder. Mudando de atitude. Eu não posso ser um credor incompassivo que peço a Deus que me perdoe, mas eu não perdoo aquele meu companheiro com o qual eu tenho uma desavença. Se eu quero perdão divino, primeiro eu perdoo o meu irmão da desavença. Rompo o contrato com ele para que eu possa ser perdoado pela altíssima. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que fazer este trabalho. O perdão não muda o passado. O perdão não transforma o mal em benefício. Ele não apaga a ofensa. O perdão simplesmente permite que eu siga em frente. Que eu construa uma ponte para o futuro. Lembra do banco? Se você foi no feirão limpa nome, ele vai zerar aquela dívida. Você vai quitar e vai zerar aquela dívida. Mas o seu histórico permanece registrado. Vai pedir depois dinheiro para você ver. Hum, só tenho um perfil complicado. Com esse perfil aqui você vai ter que apresentar umas garantias. Um pouco mais significativas. Não esquece, não apaga a mão. Mas permite seguir o caminho, permite seguir em frente. É uma escolha nossa. Vamos perdoar, nos libertar desse ônibus e seguir o nosso caminho em frente, livres, leves e soltos, ou vamos continuar presos, amados, rancores e ressentimentos do passar. Obrigado, todos. Mestre amado, depois de ouvirmos falar sobre o perdão, é que recorremos em nossa prece, que possamos realmente perdoar. Pedimos, Senhor, que todos nós que muitas vezes, sem a consciência do erro que fazemos também, não sentimos esta necessidade, que recorremos nesta prece, Senhor, perdoa as nossas dívidas, mas para que consigamos muito mais perdoar também antes os nossos devedores e possamos seguir adiante do Teu Evangelho e de Tua luz. Aprendei do Senhor como perdoastes a todos aqueles que te fingiram. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos aprender a perdoar. Se é conosco, Senhor, nesse trabalho imenso para que o nosso ego não nos sintamos mais valorizados que o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a errar menos, a amar mais. Seja conosco nesse trabalho intenso de ligação espiritual. Ajuda-nos hoje, agora e sim. e sim. Ajuda-nos, a ame. Ajuda-nos, a ame. E aí